Então, vamos ver uma coisa interessante hoje. Quem falou que dona de casa não é cientista, é cientista. Lavei as roupas, pendurei, tá aqui. Olha que coisa engraçada. Ó, tá molhado em torno. Tudo molhado em torno e tá secando rapidamente. Certo? Onde eu te pendurei as roupas, tá seco. Totalmente seco. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Como é que chove ao redor, aqui tá molhado, ó. Nessas peças de roupa pesada, tá molhado. Mas lá na frente, onde tá tudo molhado, não tem peças de roupa. Não tem varal. Tá vendo? Não tem varal. E tava mais molhado. Eu entrei pra pegar o celular. Esse aqui tava todo igual ali, ó. Simplesmente não tá mais molhado. As roupas estão aí, ó. Eu entrei pra pegar o celular, porque eu não entendi... Bom, se choveu aqui, uma chuva rápida, por que que aqui tá todo molhado, né? Tava mais. E aqui tá seco. Aqui tá molhado, porque a roupa está aqui. Mas aqui já não tem mais roupa. Eu tenho feito observações e vídeos há muito tempo, porque realmente é curioso o que acontece. E assim, toda dona de casa, se observar e passar, notar, vai fazer novas descobertas. É muito estranho esse fato. E a rapidez, ó. O tempo tá... Não tá um sol, tá nebuloso. Ali tem nuvem de chuva. Mas secou ali numa rapidez. Sabe? Tava bem molhado. Fui buscar... É como se eu tivesse jogado água aqui por toda a área. É, fica aí essa observação. Ali de Araújo Leite, de Sorocaba, São Paulo. Hoje é 20 de abril de 2021. Amanhã comemora a independência. Independência, ó. O descobrimento, o suposto descobrimento do Brasil, né? Que muitos historiadores já relatam que não foi nessa data. Deixa eu ver as plantinhas aqui. Aqui não tem nada molhado. Nada, nada, nada. É isso, gente. Fica com Deus. Um abraço pra todo mundo. E começa a observar esses fatos. E a registrar que eu acredito que abre até pra observações e outras conquistas. Explorações cientificistas. E isso é bom pra incentivar a todos, né? Principalmente os jovens e as crianças. Um abraço.